E aí, seus loucos! Como que tu tá hoje, hein? Tava eu aqui, né? Pesquisando, olhando os comentários, separando os vídeos que vocês estão pedindo pra eu fazer reação amanhã. Antes de eu ir pro trabalho, eu ia gravar amanhã. Aí já vi que saiu esse, vi que saiu outro. Eu falei, véi, já vamos gravar isso aí agora, entendeu? Então vamos. Ó, do forne, hein? Acabou de sair, mas não vai apoiar hoje, vai apoiar amanhã. Porque agora já são 8 horas da noite até eu gravar, até eu editar, vai ser 10 horas da noite. Não vou soltar a vida 10 horas da noite, né? Já soltei dois hoje. Imagina eu soltar mais um. Chega, pelo amor de Deus, não tem limite. Estamos no canal 30 pra 1 e saiu um feat, querido, que eu, como sempre, não estava esperando. Porque não fico acompanhando tudo aí nas redes sociais. Provavelmente foi divulgado, provavelmente já estavam sabendo. Só que eu, como sempre, não estava. Então, pra mim, foi uma surpresa. Do Matuê, feat Lennon. Queridos, queridos. A música se chama Sem Dó. Tem 4 minutos e 27. Eu não sei se tem videoclipe, eu não vi spoiler, eu não sei de nada. Só vamos, meu anjo, só vamos. Porque o Matuê falou assim, peraí, que antes do acabar, antes do ano acabar, eu vou soltar mais uma. E aí, quais são os seus planos de fim de ano? Hoje é véspera de ano novo. Ano novo é amanhã, eu vou trabalhar o dia inteiro. Eu saio do trabalho às 9 da noite. Entro, meio-dia, saio às 9. Tô numa alegria, assim, sem fim. Vai ser maravilhoso. Aí, quando eu chegar em casa às 9, eu vou encher a cara e dormir. Porque no outro dia eu trabalho o dia inteiro de novo. Maravilhoso. A vida adulta é maravilhosa. É uma coisa linda. Vamos. E play! Será que tem videoclipe? Eu não tenho ideia. Parece que não, né? Flotinha. Zero ânimo pra ideia torta. Nosso som batendo em pé na porta. Nos três anos que eu roubei a cena. Foi o foco do problema. Dona só mais um, corre só mais um. Norte só uma forma de ganhar. Desculpa. E por ser viciado em dinheiro. E por fazer ter chorar. Gril de ouro da cor do Bart. Fumando em Marte. Eu vendo a sua invejinha no meu cart. Lambou, violeta, eu ando nela, Mario Kart. Às vezes perco, mas quase sempre ganho, faz parte. Vem vindo à minha party. Me degusto de areia. Se essa vibe que elas querem, é lá que eu vou trazer. Bumbu batendo o blazer. Não é mal que possa fazer. Disseram calma, eu tô sem dó. Eu tô sem dó. Eu tô sem dó. Zero ânimo pra ideia torta. Nosso som batendo em pé na porta. Nos três anos que eu roubei a cena. Foi o foco do problema. Dona só mais um, corre só mais um. Norte só uma forma de ganhar. Desculpa aí por ser viciado em dinheiro. E por fazer ele ter chorado. Chama o L7. Três anos atrás eu tava no teu show. Três anos depois nós tá fazendo som. Cozinhando hit, só que é homie. Pra fazer dinheiro acho que eu tenho dom. Mano eu tô de nave sem ninguém na pista. Milhão é na vista, eu vou pra outro lugar. Menor tonta fase que eu passei na vida. E tudo que não tinha nós mandou os cães. Carro, casa, tem roupa de grife. Nem peça pro clipe, nós tem que alugar. Tem quem diga que nós nem é humilde. Mas nem todo mundo, nós tem que agradar. Só quero que é meu sem tirar o de ninguém. Meu bolso tem mais de cem, nota de sangue. Isso aqui é comum. Milhão, fiz mais um. Pago o que me deve, menor um mudar de assunto. Multimilionário, tipo quase rico. Fazendo dinheiro enquanto brinco. Quantas vezes tentaram me pôr pra baixo. Eu continuo bem, continuo. Vim, pique, Lenny, Kravitz, sexy, muito lindo. Meu flow, minhas melodias são muito divinos. Não tem muito pra um dia ver a cena bem. Ver meus cria bem. É pra isso que eu brimbo. Eu vim, sem dó. Bora esse gring, sem dó. Gasta esse gin, sem dó. Se eu tiver que revidar, aí vai ser sem dó. E eu Lenin, ele veio sem dó. Com o flow metralhando, tipo sem dó. Pensando que nós é tranquilo. Basta um vacilo e nós te deitamos. Fizendo um ânimo pra ideia tol. Nosso som batendo em pé na porta. Nos três anos que eu roubei a cena. O foco do problema. Então é só mais um, corre só mais um. Note só uma forma de ganhar. Desculpa aí por ser viciado em dinheiro. E por fazer retenção. Já mudando de assunto. Já falo grama, tipo quase quilo. Virei lenda, mano, enquanto vivo. Quem tentou pegar minha tropa na pista. Viu que o trem não para, é no topo que é o migo. Não é flow, é um tiro. Meu caô, não é contigo. A vida é jogo tipo pique. Pega tipo pique. Grana tipo tá comigo. Só quero que é meu sem tirar o de ninguém. Meu bolso tem mais de cem, nota de cem. Isso aqui é comum. Milhão, fiz mais um. Pago o que me deve. Viver no, não muda de acima. Nosso som batendo em pé na porta. Mais um tempo que roubamos a cena. Nós é o foco do problema. Não dá só mais um, corre só mais um. Note só uma forma de ganhar. Desculpa aí por ser viciado em dinheiro. E por fazer retenção. Sem dó. Sem dó. Sem dó. Sem dó. Sem dó. Muito foda. Ai, queria muito um clipe. Imagina, um clipe ia ser muito massa. Eu acho que eles tinham que gravar um clipe no Chile. Ia ficar muito a vibe da música, na minha opinião. Esse beat me lembrou muito isso, gente. Maravilhoso, simplesmente. Cara, a qualidade. Eu escuto e escuto e escuto música do Matuê. Tipo, rio toda vez. Eu fico surpresa com o nível das produções. Gente, que absurdo. De tudo. A mixagem e masterização é um negócio absurdo. As melodias que ele cria. As vozes complementares. Esse beat tá muito bonito. Muito bonito. Ele é forte e ao mesmo tempo ele é super suave. Super delicado. Essa flautinha no fundo é linda demais. Eu gostei muito da maneira que o Lennon chegou. Eu achei que ele chegou diferente. Porque o Lennon tem uma maneira muito particular de rimar, né? Que prevalece muito nas músicas dele. Porque é o jeito que ele curte rimar. Mas eu achei que nessa daqui ele chegou diferente. E eu gostei disso. Eu amo a maneira que ele rima. Mas também é legal ver outras maneiras. Eu gostei outra coisa. Do jeito que ele chegou na música. Que ele falou há três anos atrás. Porque o Tuê fala, né? Faz três anos que eu roubei a cena, tal. Viciado em fazer dinheiro e fazer reter chorar. Ai, tadinho. E aí depois o Lennon fala. Há três anos atrás eu tava no teu show. E hoje a gente tá fazendo um som. Tipo, achei uma maneira muito legal de começar a música. Velho, o que dizer desses dois, tá ligado? Tipo, o Matuê é muito zico. E o Lennon também. Tipo, um nível de qualidade. Um nível de rima. Um nível de, sabe? Produção. De tudo, velho. Pra mim a única coisa que faltou foi um videoclipe. Que ia ser muito foda um videoclipe. Mas quem sabe eles soltam, né? Eu não sei. Se tem ou se pretende soltar isso. Eu não sei mesmo. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo. Me segue no Instagram. A Vidao Sander Leve Indy. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Eu sou do tipo que não gosta de se amarrar. Mas se for com você, eu posso até rimar. Brincar de amar. Só pra te atiçar. Eu não vou te dar. Vai ter que conquistar. Pronto, meu lado está. Que seja eterno enquanto eu durei. Dure o que tiver que durar. Ela é do tipo que não fala e adora besteira. Ele com a calça leve. Eu jogo a rima e adora a cerveja. Fidelidade de segunda a sexta. E no rolê sem me trama, pega na minha mão e finge que é a primeira. Controla a emoção que eu vou te dar canseira. E eu te avisei, não fala baboseira. Me proporciona uma noite de doideira. O corpo diz o que a mente tá cheia. E eu te avisei.